Música Linda da tia Vou levantar já, vai O que é isso? Uma princesa ainda está dormindo Vamos Mas meu Deus, gente Que coisa Boncinha Ah, não acredito que era outra Acordei E sua pele? Ah, então as pessoas acham que Assim, eu acordo feia Com mal hálito, descadelada People, eu me cuido Sabe, eu me cuido a hora que eu vou deitar Eu sou assim, sabe Sincera, verdadeira E bonita de nascença Cala a boca Não, eu só passei uma água termal Eu não uso barra assim Quem mandou você deitar na cama? Serviçal Vamos lá então Cansado Não, tudo bem Pode sentar aqui Hoje eu estou feliz Porque menina A noite com o boy Foi muito gostoso Eu vi que a pele está até É isso, minha filha Está meio ilustrosa a pele, né? Quando a gente transa A gente não precisa de passar barra assim não É, agora aqui tudo precisa É isso Ai, essa é virgem Mas então É nosso quarto noite A gente não tinha transado ainda Ah, porque assim A senhora está fazendo maneiro Ai Mas Que catada agora Ela me conta muitas coisas da vida dela Porém Tem uma coisa que ela tem me escondido um pouco Que é esse boy Tanto que quando eu cheguei aqui Vocês viram que ela estava Com a pele muito boa Aí depois a gente começou a conversar Ela falou desse boy Que ela dormiu E tudo Depois que eu coloquei silicone É Eu não sei, sabe? Eu me valorizei mais Às vezes eu consigo Satisfazer o cara só com o movimento Assim, sabe? Sem nem tirar a roupa Espanhola Bicha, você deitou na cama real Na hora do meu depoimento? Eu preciso de algum conforto, né? Minha vida deu tão baixa renda Quando eu vejo uma cama de hotel assim do outro Olha Eu tenho coisas realmente Que me estressam assim no meu dia Eu tô chegando num nível de estresse Sabe? Que eu tô Mãe, ontem Depois que eu saí com o boy Que foi incrível Eu sei que eu já falei isso Vai fazer pagana Que senão daqui a pouco A galera vai cair matando E vai achar o Instagram Pra galera achar o Instagram Não, eu não vou expor ele aqui Ainda não É muito cedo pra expor ele aqui No meu reality Mas hoje eu tô aqui Em um dos hotéis Dos hotéis Rios Que são os hotéis da minha família A gente chega aqui Parece que até o ar é diferente Porque é tudo climatizado Tem um negócio aqui Um ar-condicionado É outra coisa Aí você chega na ZL Lá onde eu moro Imagina O ar chega até quente Eu ainda moro numa avenida Você respira gás carbônico o dia inteiro Que isso Ar-condicionado nem sei o que é O reality é da minha vida Pra falar sobre mim Não só Se fosse a sua vida Ainda não tô preparada Pra expor assim A minha morada O meu condomínio Pra vocês Porque No final do dia A gente ainda tá no Brasil E eu sei que tem muita gente Que me segue Que é exterior natário Tem muita gente que me segue Que já tem o facado Em alguém na rua Então tudo com calma Aqui no reality Com segurança Só porque eu não sei quem dessa equipe Também Desculpa gente Mas tem gente com tatuagem Feita a caneta bica e quente Isso é coisa de prisão Viu moço do som É mamãe Fala que história é essa Aproveitando de falar de agenda Que história é essa de carnaval Olha Não sei Eu não sei sambar Eu não tenho samba no pé Eu nunca fui numa quadra Eu nunca fui numa festejoada Num pavilhão da Gaviões Mas eu acho que pode ser uma novidade pra mim A agência que cuida da minha imagem Fez essa pré-pesquisa E descobriu que hoje Vai ter um ensaio Das escolas de samba no Anhembi E qual delas Tem musas ou rainhas Que não são a Sabrina Sato Sim Entendeu? Porque não adianta também Eu querer assim Na primeira vez Eu querer tirar o lugar da Sabrina Porque tem que ter o pé no chão Mas as outras quem são? Entendeu? Ruiz Uma bailarina do Faustão Eu consigo E uma vez a Sabrina Sato Me falou isso Que você tem que chegar na escola de samba Como se fosse o dia do desfile Que você tem que chegar chamando a atenção Que isso faz total a diferença Eu vou montadíssima E eu quero ver o impacto Eu quero ver eles sentirem o impacto Porque a gente que tem prótese A gente sente-se Não é, Nicole? Eu vou chegar montadíssima E vou falar Alô, querida Quem que é a musa aqui? Eu já A minha equipe mandou uma mensagem Avisando a escola tão maior Que é onde a gente vai hoje E aí Eles já me mandaram um samba Eu tô decorando Ouvi duas vezes Uma vez Eu ouvi inteira É porque ontem me deu também Porque Ah, ontem eu tava fazendo outras câmeras Eu tô tentando realmente decorar a letra do samba Mas como é muito Tum, 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 tum Que é É a bateria aqui O tambor e tal E eles vão até me mandar uma fantasia Pra eu já chegar com a fantasia deles Daqui a pouco eu cheguei no hotel É a fantasia Você tá bem empurrada Real nisso Real E sabe o que eles me falaram? O que? Que a fantasia foi pensada em mim É porque ela é inspirada nos tesouros brasileiros Porque eles acham que eu sou um tesouro do país Ah, é igual dessas coisas conceitual Você quer? Você quer? Saberina não faz fantasia conceitual O que você não vai fazer também? Ah, querida Só que tem uma coisinha só também É que Ah, e você veio pra me maquiar e tal, né? E tudo pra Só que Talvez não precise Como assim, Nath? Ah, não sei, bicha Talvez não precise Tá bom Eu já vou pedir pra Não, pode liberar Sim, pode liberar a entrada nela Já vou pedir pra um funcionário meu aí Buscá-la Ok? Thank you Guilherme Ô, bicha O que você tá fazendo aí? Ai Você tá cagando, bicha Ai, olha O reality mostrando isso, bicha Que saco, olha Tem uma convidada minha aí embaixo Eu vou ter que pegar Isso Vai, anda Um Nossa Dois Deixa eu ir limpar primeiro Vai e passa a bunda sua De chuca mal feita E vai logo Me deixa Se eu comeu essa droguinha Foi porque eu mesmo Anda Eu decidi convidar Uma outra pessoa Pra fazer a minha maquiagem Nossa E ela é uma drag super famosa Que já maquiou vários artistas famosos Várias estrelas pop Ela é amiga da Pabllo Vittar Ai, olha que linda Olha que maravilhosa Gente, que cozy Você sempre é muito bem maquiada Que bom te conhecer É Seja bem-vinda Obrigada Tá ansiosa? Eu tô muito ansiosa Porque assim Eu tô sempre acostumada A me maquiar como Mas eu tô louca pra você me maquiar Olha aí Como assim, Nath? Maquiar? Ela vai te maquiar? Vem entrando aqui Que tá quente Aqui o ar é melhor A Nath vem e fala pra mim Que a drag lá Que a drag da Fence Ia maquiar ela Fiquei Fiquei bem chateada Porque Vai querer mais que eu maquie ela agora? Quando a Bianca chegou a gente Eu falei pronto Vai sair pacada aqui Vai ser climão Porque era complicado Quem tanto vê se já maquiou de celebridade? Ah, já maquiei Glória Groovy Matheus Carrilho Urias E de famoso? Sim, só um minutinho Que eu tô conversando ainda Mas, é Não é tipo Mas é uma questão Assim, curiosidade A Pabllo Vittar Você nunca maquia A Pabllo A Pabllo tem a agenda muito lotada Mas a gente tá em negociação Não, não precisa Porque você vai me maquiar Entendeu? Posso agendar ainda? Você me usa um copo d'água, meu amor? Ah, eu quero também Um copo d'água Sem gás Vai falar pra mim Tem no filme do bar Obrigada Eu tô querendo uma coisa Pro carnaval, uma make Que seja algo leve Tipo Não fiz esforço pra ficar bonita Mas ao mesmo tempo Pá Não, não, não Se serve pela esquerda E se retira pela direita Só um minutinho aqui Que eu vou resolver uma coisinha Ai, gente Levanta aqui O que é? Vê se aqui Você tá fazendo a passar vergonha Porque tem combinado aqui comigo Mas tava limpando o chão Você entendiu Eu pedi pra você Tá carente Eu pedi pra você Limpar o chão do banheiro Ele é de compete? É meu puno Ai, que doce Ela late Morde 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 Se tiver anel Ele puxa Ai, credo mesmo I know I should not Kept be waiting But I'm here now Ai Ai, obrigada Ai, a fantasia chegou Ah, finalmente Vai, vai, vai Vou colocar Peraí Ai, gente, olha Pesada People Isso aqui é a fantasia Dá pra acreditar nisso aqui? Amiga Olha aí, como que eu vou desfilar com isso aqui? Gente, assim Não sei Uma explosão de um brechal Um grande brechal de plus divinagem Tava ali no meio Só pode dizer isso Tadinha, gente Era um sonho dela, né Era um momento muito especial Então quando eu vi aquela fantasia Ao mesmo tempo eu fiquei com medo De falar alguma coisa E levar um esporro Não tinha condições de eu sair daquele jeito Eu falei Eu virei uma palhaça Isso aqui foi de uma baiana, gente Três vezes maior que eu Olha isso aqui não fecha Esse bolero É ridículo isso Essa arara gigantesca Eu tenho que abaixar pra passar Qualquer nome de Octavia nela Porque eu vi A gigante Calma, calma A gente vai resolver Pelo amor de Deus A gente tem que resolver Não, como que você vai com isso daí? Não, impossível Não tem condições Oi, quanto tempo a gente tem? Nossa Não sei Meia hora no máximo No máximo Tá, peraí Eu vou dar um jeito Ai Sabe Chama-me um daste aí, meu Deus Que ajuda, amiga Não, consegui, consegui Ela ia dar um jeito, né Tanto que ela deu E aliás, eu digo Que ela conseguiu até fazer Um milagre Com aquela fantasia Pipa Vem um jeitinho Ai Agora sim Finalmente Fica bom, né Não, fica Mas a amiga Não, não, não Aí a falta Ai, a cabeça de arara Isso, ela Vamos com o Octavia Corre, corre Mas ó, só tem um detalhe Eu com o Octavia Aqui eu já não passo, ó Aqui com o Octavia Já me dá ruim Aqui, ai Vamos Octavia, para de ser louca Vamos, bicho Tá, parando Isso Ai, gente A cabeça de arara Não dá no elevador Olha a minha situação Como eu tô, gente Que falam por lá Ai, ai Peraí, galera Pronto Deu certo Vamos Mas como que vai fechar a porta, gente? Era um trambolho E era um negócio meio estranho E ela já é alta Ainda que aquele negócio Não conseguia passar em nenhum lugar E a gente com pressa É que assim, essa fantasia Eu salvei ela, né? Porque ela era horrorosa Eu tô com uma lingerie por cima Então meu peito tá pulando pra fora toda hora Eu não sabia onde era o portão Era a minha primeira vez No sambódromo da Indy E eu lembro que nesse momento Que eu tava chegando Tinha muita gente gritando meu nome Pedindo foto Mas eu tava muito atrasada Boa noite Thank you People, sério Não tá dando pra usar essa cabeça Eu não vou te falar com essa cabeça Ridículo Vai bater na luz Eu tô gigantesca Só dá eu com isso Sem condições Vou embora, rapazinha Opa Essa linda O meu coração disparou Em torno maior Meu grande amor Está presente Aração que é brilhante O maior é o mais feliz do Brasil Entra em cena É impossível Viver sem meu pavilhão O meu coração disparou Em torno maior Meu grande amor O meu peito tá pulando pra fora toda hora Tá todo mundo na bancada sempre me avisando Seu peito tá pulando pra fora Devia ter colocado um adesivo Mas no meu tempo Em torno maior Meu grande amor Foi assim Sem dúvidas Um dos momentos mais mágicos Da minha vida Eu me senti emocionada Eu me senti querida Eu me senti assim Brasileira Eu me senti Ai Viva Viva Sabe Meu coração disparou Em torno maior Meu grande amor Se você gostou de mais um episódio Do The Real Night Se inscreva no canal Deixe seu like E seu comentário também No próximo episódio Do The Real Night Do The Real Night Do The Real Night É só a sobrancelha Se você borrar Vai ser cotovelo Lá pra baixo Só um minutinho Que eu tô resolvendo a minha noite aqui Que eu tô tentando criar algo Bonito Já faça uma foto Qual que você gostou mais? Qual que você gostou mais? Esse? Ih, o tio é do babado Então já que o tio escolheu Você tem dinheiro pra ir agora? Não, mas pode ir os dois Porque eu adorei sua cara de polir Os anos 2000 Eu não vou falar que eu fiquei com gente lá não Só pá de mim Ninguém gravou Então não existe Que eu fiquei com os dois Que aconteceu o negócio Com aqueles dois meninos Gogo Boys Eu não vou falar essa parte não Não gravou, minha filha Não gravou, não tem Amor, eu tô com o meu boy A Nath foi a atração Foi As pessoas gritavam Gente As pessoas gritavam Meu Deus Vocês têm ideia Cara Você é muito linda Obrigada 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 Eu fiquei assim Eu falei Que monumento Eu sou monumento Acontece muito Você também é muito linda Obrigada Prazer Para de fazer barulho Bicho É que eu tô gravando meu depoimento Eu preciso tomar água Anda logo Que feno Cala a boca Eu tô gravando depoimento Aí fazendo Cala a boca Caralho Ele passa na frente Ele é muito Você regula esses seus hormônios Eu falei pra você ir no médico Regula esses seus hormônios Eles dão um negócio em você Eu tô falando sério Não é brincadeira não A gente vai mesmo Também somos Então vai Também Porque tá muito duro Não é pra ficar por agora Seu louco Também gente Trisal Trisal Ou de um lado Não é pra ficar por agora Ok.